Tudo bom, pessoal? Bem-vindos. Eu sou o Adriano, professor de artes. Gente, nessa aula a gente vai aprender sobre música e dança. Então vamos conhecer um pouco sobre os elementos que estão presentes na dança e na música e a sua organização. A gente vai mais ou menos ver os elementos formais, a gente vai ver como é que eles funcionam de certa forma, como é que é feita a sua construção e a gente vai ver também um pouquinho sobre os instrumentos musicais de suas famílias. Então, para a gente entrar no ritmo, para a gente poder entrar dentro desse contexto, para conhecer um pouquinho mais sobre essas duas linguagens, vamos fazer umas perguntinhas? Primeiro, a dança tem elementos que o interliga com a música? Quando você faz, eu sempre gosto de citar isso, quando você faz um bolo, você pega ovo, pega farinha, pega açúcar, mistura tudo isso e você vai fazer o bolo. Depois de todos esses itens misturados, você leva para o forno e vai sair o resultado final. Agora eu pergunto para vocês. A dança e a música têm vários ingredientes que as formam. Tem alguma ligação entre as duas? Será? E existem famílias de instrumentos musicais que formam sua espécie? Vocês acham que, de repente, cada instrumento faz parte de uma família, de um conjunto e elas são separadas entre si? Essa aula vai responder a gente. Então, a dança e a música estão intimamente ligadas e vemos por seus elementos de construção. Dentro da música, nós temos ritmo, melodia e harmonia. Na dança, nós temos movimento, espaço e tempo. Suas primeiras manifestações de humanidade estão ligadas a contextos espirituais. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Se a gente ver desde o começo do mundo, a gente vai ver que lá, na época rupestre, que literalmente é desenhar na pedra, vamos colocar dessa forma, o pessoal, eles não tinham uma escrita. Quando surge a escrita, vai começar a Idade Antiga. Então, como eles não tinham uma escrita, eles tinham que se comunicar de que forma? Através do gestual. Então, através do seu corpo e através de sons, que ainda não eram um dialeta, vamos colocar dessa forma. Mas eram meros gruídos, eram meros barulhos que eles podiam fazer. Então, dessa forma, eles tinham que se comunicar com o que eles tinham. Então, eles faziam essa reprodução através desses gruídos, através dessa movimentação. Aí vai surgir, vamos colocar como embrião, da música e da dança. Porque se eles tinham que alertar a pessoa sobre o animal, eles iam imitar esse animal de alguma forma, se movimentando, mostrando os movimentos desse animal. Se ele possuía chifre, se ele andava graciosamente ou se ele andava com passos pesados, então eles estavam reproduzindo isso. E eles também podiam reproduzir o som que esses animais produziam para poder dizer para a pessoa que estava acontecendo alguma coisa perto deles, para eles poderem se comunicar, para poderem se proteger. Então, nisso, nós temos essas duas linguagens que estão surgindo. A linguagem da música e a linguagem da dança. Lembrando vocês que linguagem é um conjunto de signos com significado. Que vem a palavra ícones também, que vem a palavra iconografia. Então, nós temos alguma coisa que significa algo. Desculpa. Então, a música, nós temos ritmo, melodia e harmonia. O que é ritmo? Ritmo, exatamente, é o andamento da música. Melodia. Melodia é aquela parte que você se lembra da música, aquela frase musical. E nós temos a harmonia, que é quando todos os sons, eles se unem. E eu vou falar um pouquinho mais para frente, com mais detalhes. E nós temos a dança. Na dança, nós temos o movimento, que é caracterizado pelo movimento de translação e rotação. Translação é o andar para frente. Você sai do ponto A a ponto B. E rotação, quando você gira no seu próprio eixo. A combinação disso vai fazer o movimento. Nós temos a questão de espaço. Literalmente, espaço é o local que você pode dançar. E o tempo é exatamente o andamento que você tem na sua dança. Ou seja, tempos pré-determinados. Essa é a grande ligação que nós temos na música e na dança. Porque a dança vai utilizar o elemento música ou não, mas, de certa forma, ele vai usar o elemento ritmo. Ou seja, ele vai ter na dança uma pulsação que vai ser que vai fazer a junção do conjunto dos dançarinos. Todos eles vão dançar no mesmo tempo. Seguindo, a dança é uma linguagem artística baseada no movimento corporal e pode ser acompanhada de música e sons ou não. Ou seja, aquilo que eu falei. A dança vai ter sua interpretação e ela pode ou não utilizar a música como elemento de acompanhamento ou ela pode utilizar o som. Som não é música, porque não tem os elementos formais da música. Mas o som é um barulho que pode ocorrer. Quem exerce o ofício da dança é o dançarino. Ou seja, a pessoa que dança. E a dança em si pode ter caráter improviso ou de apresentação a ensaiar. Nós temos dentro da evolução da dança, nós vamos ter toda uma tradição do ensaio. Aquela coisa do coreógrafo. Coreógrafo significa coreo, dançar, grafim, desenhar. Então coreógrafo é aquela pessoa que desenha com a dança ou escreve com a dança. Ele vai colocar passos pré-determinados para que seja feita a dança. Quando nós chegamos já dentro da idade, vamos colocar, da idade contemporânea, vai surgir lá perto das vanguardas europeias, vai surgir um movimento chamado expressionismo. E dentro desses movimentos vai surgir uma dança chamada dança moderna. Essa dança moderna, ela vai começar a usar essa questão da improvisação. E a dança contemporânea, que nós já estamos agora falando na década de 60, também vai usar a improvisação. Então são dois elementos que estão dentro da dança. Ou coreografado, ou seja, aquele pré-determinado, e um improvisado. Interessante até comentar que quando você vê uma apresentação de balé clássico e de repente a bailarina está dançando, ela cai, o cair é um erro. Ela vai se levantar e vai fazer a coreografia da parte que ela parou. Então você vê claramente que infelizmente aconteceu um erro. Mas quando você vai ver uma apresentação moderna, a apresentação moderna, por exemplo, usa o chão como base. E a apresentação contemporânea na dança vai usar o chão e a parede como base. Se uma dançarina moderna cai no chão, quando ela chega ao chão, ela improvisa um passo e já vai para o próximo movimento. Então a improvisação vai ser um elemento de ligação que você não vai perceber o erro. Então a segunda opção dá o nome de coreografia, os movimentos assaiados e o coreógrafo é a pessoa que criou. Então a figura do coreógrafo, aquela pessoa que faz os movimentos, ele vai ser propriamente um autor dessa grafia da dança, ele vai compor a dança em si. E a dança enquanto manifestação artística é composta por três elementos formais, movimento, espaço e tempo. Movimento corporal, movimento do corpo ou de parte dele um determinado tempo e espaço. Ou seja, você tem uma organização do seu corpo e o seu corpo vai fazer a expressão através do gestual. Então nós temos que nem na Idade Média, nós tínhamos ali nas pinturas, por exemplo, uma pintura Idade Média, quando a pessoa estava falando, ela colocava a mão na frente. Quando a pessoa estava abençoando, ela colocava a mão dessa forma. Então nós temos movimentos pré-determinados na própria pintura e isso vai utilizar na dança. A dança, a pessoa está com os braços levantados, pode ser tristeza, a pessoa está com os braços estendidos para você, pode ser que significa que ela quer ouvir o que você fala. Então a expressividade através do movimento, ela vai vir como se fosse uma fala do corpo, porque como o ditado fala, o ditado diz que o corpo fala e gradativamente o movimento vai fazer isso. Então o movimento vai fazer a fala do corpo com relação ao receptor que seja o apreciador da arte. E nós temos espaço. É onde os movimentos acontecem com a utilização total parcial do espaço. Ou seja, é uma área segura que a pessoa pode dançar. Nesse espaço, se eu fizer uma rotação, se eu fizer uma translação, se eu esticar um pouquinho mais o meu braço, um pouquinho mais a minha perna, não vai ter perigo para mim nem para o público. Então é uma área segura. Esse é o espaço, vamos colocar como espaço cênico para poder ter a atuação da dança. E nós temos o tempo. Caracteriza a velocidade do movimento corporal, ritmo e duração. É a junção. Nesse tempo é quando vários artistas, vários dançarinos estão juntos e eles vão ter uma sincronia. Ele vai ser a ligação. E esse tempo pode ser pré-determinado através da música ou através somente da pulsação, ou seja, através da marcação do tempo pela memória mecânica. Ou seja, a prestação de dança pode ter música ou pode não ter música, só que o ritmo está dentro da cabeça de cada bailarina. Então eles estão sincronizados pelos tempos pré-determinados. Vamos fixar o que a gente viu até agora? Vou fazer uma perguntinha para vocês. Quais são os três elementos que formam a dança? Escreve para mim, eu estou aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Quais são os três elementos que formam a dança? Quais são os três elementos que formam a dança? Quais são os três elementos que formam a dança? Quais são os três elementos que formam a dança? Agora, seguindo ao longo da história, ao longo da história da dança se manifestou em vários contextos sociais, tendo características únicas. Um exemplo foi quando a ópera italiana foi levada para a França e sob o regime de Luís XIV surge o ballet clássico, ou seja, a dança que acompanhava a ópera ganha um espaço próprio. Se a gente lembrar toda a história da dança desde a época rupestre vindo para a Idade Antiga, a gente vai ver que tinha aquela conotação religiosa. Então aquela conotação religiosa significa que a dança servia exatamente para fazer uma homenagem aos deuses. E com isso ela foi evoluindo. Quando ela chega no Renascimento, ela vai ter uma certa liberdade. Nessa liberdade ela começa a trazer aquela coisa de sair do sacro, mas começa a trazer uma temática livre. E quando nós chegamos nesse momento que é a Idade Contemporânea, que nós temos ali já nesse período quase que neoclássico, quase indo para o romântico, Luís XIV tem a vontade de trazer essa questão da dança para o seu convívio. Então quando é trazida a ópera para a Europa, a dança, que era uma coisa que agradava demais, Luís XIV, ela ganha um destaque. Tanto é que Luís XIV participa de uma peça de balé, que a dança vai se tornar um balé clássico francês, ele vai participar de uma peça de dança e nessa peça ele faz o papel do Rei Sol. Por isso que ele ganha o apelido do Rei Sol. E ele dá grande destaque e dá um espaço. E daí a primeira, inclusive, a primeira companhia profissional de dança vai surgir exatamente lá na França. E com isso a dança vai ter um espaço especial dentro da França e vai trazer o balé clássico, que ele mais tarde vai se tornar uma grande febre e vai atingir, inclusive, a Rússia, que é a nação que desenvolveu o balé que a gente conhece hoje. Então dentro disso nós temos uma relação, a relação música é composta pelos seguintes elementos formais. Então o que eu já falei, quando nós fazemos uma receita de bolo tem vários ingredientes. Então, com relação à música é a mesma coisa, nós temos ingredientes que vão formar a música. Nós temos o ritmo, a melodia e a harmonia. Ritmo é a combinação de tempos pré-determinados, ou seja, nós vamos ter a execução de uma peça, essa peça vai vir pré-determinada para você, se vai ser uma peça rápida, uma peça lenta, ou uma peça tempo normal, por exemplo. Então você vai ter uma pulsação, que é a tua contagem de tempo pré-determinado. Então com isso você vai poder executar a música dentro desse tempo pré-determinado do começo ao fim. Então ela vai fazer o controle de toda a execução dessa música. Nós temos a melodia. A melodia é uma sucessão de sons de alturas diferentes. Eu falo, eu gosto de falar aquela frase musical. Quando você cantarola uma música que você se lembra na sua cabeça, normalmente você vai cantarola exatamente aquela parte da melodia, porque aquilo que fala com você, você nunca, praticamente quase nunca, você vai se lembrar do acompanhamento, mas você vai se lembrar da voz do cantor cantando aquela música. Então é a melodia, aquilo que marca exatamente, é a assinatura da música de certa forma. E nós temos também a harmonia. Harmonia é a combinação de sons simultâneos, ou seja, a harmonia significa que quando você está ouvindo e está tudo muito agradável, que está dando aquela coisa boa de se ouvir, está acontecendo um ambiente harmônico. Agora imagine o seguinte, vocês estão vendo um conjunto musical tocando, e de repente uma pessoa erra a música. Ela erra uma nota. Ela faz uma nota que não estaria dentro daquele contexto. Então você sente um desconforto auditivo. Esse desconforto é chamado de dissonância. Dissonância é alguma coisa que não combinou. Tanto é que quando as notas todas combinam, elas são chamadas de consonância. Ou seja, tudo entra certinho e dá um tom agradável. E nós temos também, dentro disso, nós temos mais alguns elementos. Dentro do elemento melodia, nós temos mais três elementos, que são elementos, vamos colocar como elementos complementares dos formais. Os elementos complementares dos formais são elementos que complementam aquela situação formal. Então nós temos agora, por exemplo, a intensidade. A intensidade, ela propriamente dito, é quando você pega, por exemplo, sua televisão, e você liga a televisão, você pode deixar no volume 50, ou pode deixar no volume 10. Então quer dizer, praticamente, é uma coisa muito forte, muito fraca. Isso é intensidade. É a força do som, basicamente o volume. Quando nós falamos altura, o pessoal confunde muito essa questão de altura e intensidade. A altura, diferentemente disso, ela é o som grave e agudo. O som grave é aquele som lá embaixo. Quando a pessoa fala muito gravemente, fala bem baixo assim. Esse é o grave. Quando a pessoa fala bem fino, é o agudo. Então, dentro da escala musical, as vozes finas são agudas, e as vozes grossas são as graves. Essa é a questão da altura. O grave é um som muito baixo e o agudo é um som muito alto. Tanto é que quando uma criança está falando lá longe, você ouve o som da criança, porque as ondas agudas, as ondas de som agudos, elas se propagam muito rapidamente e elas são muito estridentes. Enquanto as ondas graves, se você vê uma pessoa de idade falando, que ela fala muito baixinho, ela fala aquele som muito grave, ela estiver a uma certa distância de você, você não consegue compreender. Por quê? O grave, as ondas são muito baixas. Elas têm uma vibração muito pequena, então você não consegue perceber. Então, a altura refere-se à amplitude da fonte emitida sonora, refletida pelo tamanho das ondas sonoras que se tornam sons graves ou agudos. Ou seja, as ondas muito grandes são sons agudos, e as ondas bem baixinhas são sons graves. E ainda dentro disso, nós temos a duração. Então, dentro da melodia, nós temos a intensidade, nós temos ainda a altura, e nós temos a duração. A duração significa que um tempo de som pode ser curto ou longo. Ou seja, eu posso ter um dó que se estenda por três tempos. Por exemplo, dó, dois tempos. Eu posso ter um dó um tempo só. Dó, um tempo. Dó, um tempo. Dó, dois tempos. Dó, dois tempos. Dó, um tempo. Ou seja, nós temos uma nota que pode durar um tempo, uma nota que pode durar dois tempos, uma nota que pode durar quatro tempos, ou quantos tempos forem necessários. Então, uma execução de uma nota em pouco tempo é duração, uma execução de uma nota por longo tempo é duração. Certo? E nós temos mais um elemento que está muito presente, o elemento complementar lá da harmonia, que é o timbre. O que é o timbre? Timbre, vou exemplificar bem fácil para vocês. Vocês estão na cozinha e a mãe de vocês está na sala. Na cozinha, você mexe um copo e derruba o copo no chão e faz aquele barulho. Aí você tenta esconder o copo. Daí sua mãe já fala lá na sala. Fala teu nome completo. Quando fala o nome completo, a gente se assusta, já sabe que o troço é grave. Ela fala assim teu nome completo e fala, por que você quebrou o copo? Como é que ela sabe o que é o copo? Porque ela reconhece o som. Então, o timbre é assinatura tonal. É assinatura de um objeto. Ou seja, se eu estou falando, vocês reconhecem minha voz. Se eu ligar para vocês pelo telefone, vocês vão reconhecer minha voz. A mãe de vocês chamou vocês na sala e você reconheceu a voz da mãe. Por quê? O timbre da voz da sua mãe é único. O meu timbre é único. O barulho do copo quebrado é único. O som da sirene e da polícia é único. O som de uma batida na mesa é único. Então, quer dizer, vários objetos têm um som padrão. Então, é o formato da onda sonora. Cada instrumento musical apresenta um modo de vibração próprio. Ou seja, resulta na produção do som característico. Exemplo, o piano tem o som de piano, o violino tem som de violino, o violão tem som de violão. Não tem como confundir, porque são os distintos. E isso é chamado de timbre. E todos os timbres juntos, numa orquestra sinfônica, por exemplo, todos tocando ao mesmo tempo, se todos os timbres tocando em uma única nota, você só vai reconhecer os diferentes instrumentos. Mas possui harmonia mesmo assim. Então, o timbre é, gradativamente, a assinatura de cada som que existe no universo. E nós temos os instrumentos musicais. São as famílias musicais. Essas famílias foram implantadas lá, vamos colocar, no período sendo classicismo. Vamos colocar no período em que a orquestra sinfônica se torna sinfônica. Por quê? É pego a percussão que era utilizada pelos exércitos. É pego a sonoridade dos metais, que era utilizada pelas trompas nos períodos de caça, juntamente com instrumentos marrocos, que eram instrumentos de câmera. Mistura tudo isso, surge a orquestra sinfônica. Essa orquestra sinfônica é separada em quatro famílias. Nós temos a família das cordas, nós temos a família das madeiras, a família dos metais da percussão. As famílias das cordas, também são chamadas de naipes. As famílias das cordas, é violino, viola, violoncelo, contrabaixo e arpas. As famílias das madeiras, flautas, flautins, o boés, corno inglês, clarinite, clarinite, baixo, fagode e contrafagode. Agora, vocês vão perguntar para mim, pô, mas a flauta é feita de metal, por que ela é madeira? Por que ela é madeira? Por quê? Dentro da flauta, nós temos uma peça interna que é chamada de palheta. Então, quando você assopra dentro da flauta, você vai passar pela embocadura dela, que é o bico, e você vai atingir uma área central. Nessa área central, essa palheta, ela vibra no som. E essa palheta é feita de madeira, por isso que é a família da madeira. A família da madeira são todos os instrumentos que têm uma palheta interna que elas vibram. Por isso que ela é desse nome. E todos os instrumentos aqui têm uma palheta interna. Quando nós chegamos na família dos metais, claro que o trombone, trompete, trompa e tuba, eles são feitos de metais, só que o som é produzido pela embocadura. Ou seja, a parte onde a boca encosta, o músico tem que fazer, vamos colocar, um beiço ou um bico, e através desse bico, esse contato que ele produz o som. Que daí é a propagação desse som pelo bico, que ele vai entrar no instrumento, vai fazer toda a corrente tonal e vai produzir o som através do registro dele, que são aquelas teclinhas. Então, através da invocadura que vai sair o som. Então, ele não depende de palheta, mas somente o contato do lábio com o bico, certo? E a família dos metais é o trombone, trompete, trompas e tubas. E nós temos a percussão. A percussão no momento que você usa a mão para bater sobre uma pele, ou você usa alguma baqueta sobre uma pele. Então, ela é uma vibração direta numa pele de animal. Então, nós temos as percussões. Nós temos os timpos dos tambores, bombos, caixas claras, xilofone. Xilofone já são aqueles metaizinhos que utilizam aquelas baquetas com uma espuma na ponta. Nós temos o triângulo, os pratos carrilhões. Todos os instrumentos, incrível que pareça, eram instrumentos que muitos deles eram utilizados em campo de batalha. Então, quando você tinha, por exemplo, timpones, tinha o cavalo e tinha dois tambores enormes. Nós tínhamos a ordem de ataque. A ordem de ataque era feito um som muito alto, que você provava em campo de batalha e o pessoal sabia que tinha que atacar. O momento é retirada, era um toque diferente. Um momento de pausa, era um toque diferente. Então, por isso, até hoje, se vocês verem desfiles militares na Europa, se eu vejo, por exemplo, os ingleses, eles fazem o desfile com um timpon em cima dos cavalos e vai ter uma pessoa fazendo um toque. Esse toque é a marcha dos soldados, ou seja, é o tempo de passada de pé esquerdo. Então, isso marcava exatamente campo de batalha e era um instrumento militar e agora ele está integrado dentro das famílias que fazem parte das orquestras sinfônicas. Ok, pessoal. Dentro de tudo isso que a gente aprendeu até agora, vamos fazer uma perguntinha rápida? O que é altura no contexto da música? Para que serve altura? Explique para mim com suas palavras, estou aguardando. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto